Música Salve galera, do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu novidades aí da próxima atualização e eu vou trazer aqui para vocês agora, beleza? Deixa eu sair aqui, é... notificação por mapa aqui fora Eu estou aqui na página do Facebook, tá galera? Eu vou ler aqui a informação para vocês Já considere também deixar aquele likezão de início de vídeo que fortalece demais, beleza? A entrega do vídeo aí na plataforma, tá? Então tá tudo aqui, beleza? Eles postaram há 20 minutos atrás, eu vi isso aqui quando tinha uns 10 minutos aí, tá? E arrumei aqui para gravar o vídeo Vamos traduzir, galera, certinho aqui, ó E olha aí a informação Ei, sobreviventes Hoje falaremos sobre os pontos do roteiro Que tem a ver com a qualidade de vida e jogabilidade, tá? Melhorias de qualidade de vida, tá? Qualidade de vida, beleza? São mudanças que visam tornar o jogo mais fácil É de usar Sem afetar a jogabilidade principal Em primeiro lugar, vamos nos concentrar nos elementos da interface do usuário Na criação fácil de usar Nas interações com o inventário Nas descrições informativas dos itens E na clareza de como procurá-los, né? Será que vai ser tipo... Tá lá, matinho Ah, o matinho você consegue formar na mata de pinheiros Como será que vai ser isso daí, né? Adicionaremos gradualmente todas essas melhorias Ao nosso roteiro Com base na prioridade No número de solicitações E na situação atual do Left Day Após as atualizações Uma das melhorias pendentes No momento É adicionar a capacidade De definir o número de itens Para fabricação Tá, galera? Por exemplo, você pode fabricar então Uma lança de madeira Agora você pode estar escolhendo quantas você quiser Né? Caraca, que texto, hein, mano? Para esse texto virar filme, né? Um vídeo, no caso, aqui agora Aí, galera, tá vendo? Ao invés de você... Ó, já deixa o like, tá? O texto virou vídeo Ai, caraca É, tá O objetivo de todas essas mudanças É tornar o jogo mais amigável Tanto para jogadores experientes Quanto para novatos Também estamos nos concentrando Em criar novas mecânicas, tá? Por exemplo Nossos planos envolvem fazer Com que cada arma Seja usada de maneira diferente Tá, beleza Tá Os inimigos fiquem mais espertos E os sobreviventes Tenham que usar táticas diferentes Para eliminá-los Tá, podia falar uma coisa aqui Mas não pode Beleza O jogador poderá escolher Tá, tá ali Por exemplo Se for um local com hordas De zumbis fracos Você pode optar por Espingarda de... Ah, eu já faço Né? Causar dano a vários alvos Ao mesmo tempo Blá, 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 blá Planejamos adicionar Chefes de História Hum Cuja matança Considerar aos jogadores Novas receitas É E acesso a locais Conforme implementado Na atualização lá Dos caçadores No entanto Estamos trabalhando Para descobrir O formato ideal Para lançar O novo conteúdo Que todos irão gostar Obrigado Pelo seu apoio Nos vemos No jogo Tá Tá, tá Tá, tá Quando que isso vai O cara falando de helicóptero Que isso é helicóptero É helicóptero É helicóptero Cadê? 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 Olha lá, olha lá Tem outro pessoal Aqui Vamos traduzir Tá O que a galera quer? É Uma coisa que faria diferença Incrível Que eles colocaram Que eles colocaram Ali agora Eu não vi Ninguém pedindo Eles não estão escutando Galera Eles não estão lendo Os comentários Eles não estão pegando Feedback de ninguém Entendeu? Eles estão lançando Isso daí É Tá E fazem o que eles quiserem Quando você finalmente Adicionar algo Para mostrar o gênero De Chown Em suas caixas Tá É tão difícil Colocar um laço azul Ou rosa Em cachorros Caixas Uma solução Aí, tá vendo? Eles não escutam não Galera Não escutam não Tá, vamos ver Vamos ler os comentários Da galera É E quando É o conteúdo antigo Que ainda não foi adicionado Há sete anos Entendeu? Cadê? Cara Mano Parece que eles estão Eles estão Nossa Aí eu vou Aí a Kefir não gosta Do meu vídeo Que eu tô reclamando Me dá strike Vai Dá Beleza Eles deveriam adicionar Uma garagem Para o quadriciclo E um depósito De armas Depósito de armas Olha o tanto de roupa Ó Ó Ó Ó Que estão pedindo Ó Ó Podia eu era Pôr a floresta Na fábrica Eu ia lá Entendeu? Tirar a floresta vermelha Não, não Vamos continuar Que os comentários Tá interessante Aqui Tá Galera Vamos ver o que a galera Pede O que o pessoal pede Parece interessante Mas adicione mais maneiras De obter resina Né? Ah A atualização da cratera Beleza Beleza É É isso Então A atualização do muro Do assentamento Level 5 É esquecer o do assentamento Esquecer o do laboratório E quero colocar a qualidade Deixa eu ver se minha câmera Não travou Cara Não travou Não Deixa eu ver se minha câmera Travou Meu pai Meu pai Galera Deixe nos comentários aí O que você quer Na atualização Vamos lá Então Vamos ver se aqui Feira lá Tá Quando me diga Por favor Olha Não tem nem data Cara Nem data Os caras colocam Não coloca nem data Faz um texto desse Que nem data Coloca Tá Beleza Não colocaram nem data Quanto que vai ser a atualização Não sei Não sei Não sei Ah é Semana que vem Não sei Não sei O que eu sei galera É que a comunidade Tá aqui ó Comunidade eles não tiram Tá Essa porcaria aqui Não tira Tá Beleza Laboratório legal Ah Isso aqui não tira Ninguém faz Esse evento Eu vou fazer esse evento Só pra pegar Dessa vez Só pra pegar Aquele disco lá Que talvez eu tenha Preguiça de pegar Esse disco aí A comunidade é horrível Evento horrível Ninguém faz Isso daqui Tá no jogo Não sei nem porquê ainda Tá galera Ah os caras Vem fazer Mano Caramba Eu ia gravar um vídeo Agora sobre As novidades Que título Eu vou colocar Deixa o like aí Galera Beleza Deixa o likezão aí Vamos esperar Aí Essa atualização Né Aí Vai Olha aí Não gostou do meu conteúdo Não? Não gostou do meu vídeo? Vai lá Dá outro strike Então Pra isso Você é boa Atrapalhar Quem tá Criando o conteúdo Do jogo Né Valeu Galera Vamos lá Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho